Foi lançada oficialmente hoje a cobertura da Copa do Nordeste 2019, a maior competição regional de futebol do país. Pelo segundo ano consecutivo, será transmitida com exclusividade pelo SBT. 16 clubes irão participar do campeonato. Serão divididos em dois grupos de oito equipes. O calendário dos jogos já está sendo elaborado. E a Copa do Nordeste é um fenômeno, uma competição que cresce a cada ano, uma competição que extrapola as fronteiras do próprio Nordeste. Na edição deste ano, que teve o Sampaio Correia do Baranhão como campeão, a cobertura alcançou mais de 300 milhões de espectadores. Mesmo disputando a atenção com a dispersão de Copa do Mundo, a gente tinha uma outra Copa mais especial, que era a Copa do Nosso Mundo, que era o Nordeste. A Copa do Nordeste 2019 será exibida em 10 afiliadas do SBT. Isso é muito importante, mostra a punjança que a competição tem e a importância que a competição dá e que vocês dão a competição.